Hoje nós vamos falar de quem? Marília Mendonça, a rainha sertaneja Pois é galera, essa é a Marília Mendonça Ministro de carreira, né? Quem diria Então é isso aí, acompanhe o vídeo, se inscreva e vamos lá galera Fábio Viana e Alexandre Araújo Boa noite meu povo Boa noite galera Os inscrevidos e desinscrevidos, boa noite pra você também Boa noite, tudo jóia? Fábio Viana e Alexandre Araújo Alexandre Araújo e Fábio Viana e Sertanejados E hoje nós vamos falar de quem? Busca nova de Marília Mendonça pra vocês, vou levando a mim Marília Mendonça, a rainha do Sertanejo Então, rodar a vinheta Agora galera, vamos começar Qual a pergunta que você vai fazer primeiro, Marília Mendonça? A primeira pergunta, a principal, geralmente os artistas usam o nome mais artístico, não é o nome verdadeiro deles E qual seria o nome da Marília Mendonça? Olha, o nome da Marília Mendonça, diferente dos artistas, ela não mudou Ela manteve, tipo, Marília Mendonça é o mesmo nome, Marília Dias Mendonça 2 de julho de 1995, nascia Marília Dias Mendonça Ela usa o próprio nome, usava, né? O mesmo nome, né? O mesmo nome, exatamente Aí a próxima pergunta, qual foi o ano que a Marília Mendonça nasceu? Marília Mendonça Marília Mendonça nasceu 22 de julho de 1995, galera É uma pessoa bem jovem E qual cidade ela nasceu? Ela, como quase todos os artistas sertaneiros, não todos, mas 90% eu diria, ela é da cidade de Cristianópolis Na cidade de Cristianópolis, no estado de Goiás, nascia Marília Dias Mendonça E Cristianópolis é no estado de Goiás, que é a terra dos sertaneiros Se você balançar uma árvore, lá cai mais ou menos uns 15 sertaneiros uma árvore daquela hora Olha, e ela era bem novinha, né? Com que idade, assim, ela começou na música? Que lugar que ela apresentava? Começou a cantar com 12 anos de idade E foi nessa idade que ela ganhou seu primeiro violão No início, né? Quando ela estava começando Sim, a Marília Mendonça, né, galera, nós estamos falando dela E apresentava na igreja, né, gente? Fazer apresentações na igreja, ali da região Música nova de Marília Mendonça pra você Ela era uma pessoa extremamente, assim, da igreja Então ela apresentava na igreja E fora a igreja, assim, teve outros lugares que ela gostava de apresentar, assim? Porque ela tinha uma voz muito bonita, né? Então, com certeza, ela apresentava em outros lugares Agora, ela apresentava além da igreja, né? O início da carreira E apresentava também um bar da família desse que chamava deles Chamado Cantinho da Viola Onde Marília se apresentava para clientes e amigos E quando ela... Era um lugar que a Marília tocava nos finais de semana e tal Música nova de Marília Mendonça pra vocês Vou levando a mim Música Bem talentosa desde criancinha, né? Diz que tem um ditado Quando a pessoa já gosta da música, já nasce com a música, né? Sim, exatamente Desde criancinha E quais parceiros, assim, do sertanejo Ajudou ela, assim, no início da carreira Que é uma composição minha E que os meus parceiros, Don Neto e Federico, gravaram Que eu acho que vocês conhecem muito bem Vamos lá Música nova de Marília Mendonça É um cara que eu sou muito fã dele Inclusive eu toco música dele É o Cristiano Araújo Foi ela que compôs a música É com ela que eu estou Na voz de Cristiano Araújo Nossa, a voz dele demais Que Deus o tenha Ele fez sucesso com a música da Marília Mendonça E qual que foi a dupla, assim, que alavancou com a música da Marília Mendonça? Olha, vários, eu diria, né? Entre o Cristiano Araújo Mas o que destacou mesmo Com a composição da Marília Mendonça Da Marília Dias Mendonça Foi o Henrique e Juliano E Cuida Bem Dela No qual alavancou a carreira da dupla sertaneja Henrique e Juliano Cuida Bem Dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Cuida Bem Dela Aquela música, pra quem não sabe, é a composição da rainha do sertanejo Marília Mendonça Olha, isso daí eu não sabia Que bacana Ela não era só cantora, mas era compositora também, né? Ela era uma artista top demais E que ano ela tornou sucesso Quando ela começou a bombar, assim, carreira, né? Estava estourando Olha, ela tornou sucesso em 2015 No ano de 2015 Com apenas 20 anos de idade Depois de compor várias músicas Que Marília decidiu se posicionar como cantora Sua carreira começou a decolar mais... Mas ao longo do vídeo Eu vou falando que teve um ano que ela se tornou mais Uns dois anos depois Eu acho que ela Tornou aquela da mídia mesmo, assim E qual ano, assim, tornou a música dela mais tocada? Qual foi o ranking dela? Mundial, assim Assim, ranking mundial Igual a gente tá falando Que ela tornou sucesso em 2015 O ranking mundial que ela foi mais tocada foi em 2017 No ano de 2017, com 22 anos Marília conquistou o posto de artista brasileira mais ouvida no YouTube Ficando em 13º lugar no ranking mundial Em 2017 Maria Mendonça Estava explorada, assim, disparada Assim, a primeira do sertaneiro no Brasil, né Em 2017, tipo, continuou Acho que até viu o falecimento dela, né E a última pergunta, assim, pra finalizar O que o Henrique Juliano achou do tributo, assim, homenagem que fizeram pra ela, assim, né Porque teve um show de tributos, né Qual foi a opinião deles, assim O tributo, homenagem a Maria Mendonça Volto a falar Fez sucesso em 2015, 2017 Até ela falecer Então, o Henrique Juliano Voltando a falar Ele falou Que o que eles tinham que fazer pra Maria Mendonça Vou colocar pra vocês Vem que eles fez em vida Recentemente, na imprensa Saiu o comentário, né Que vocês não participariam Do tributo que vai ser feito a Maria Mendonça Vocês têm música com ela, enfim É uma decisão tomada Ou pode acontecer de contar com a participação de vocês? Não, de jeito nenhum A gente não participaria desse evento Primeiro que, assim, a gente sempre acreditou que homenagem se presta em vida Eu acho que, acho não Tenho certeza de quem acompanhou a história da Maria Mendonça Quem acompanhou a história do Henrique Juliano Viu que nós podemos E nós fizemos todas essas homenagens pra ela em vida Mas tem algumas coisas de bastidores, assim De como surgiu esse convite Que é melhor nem entrar nesse tema E a gente falou Cara, não Nós não estamos confortáveis pra poder fazer isso Aqui é homenagem se presta em vida Também Minha opinião concorda plenamente Acho que a gente tem que ver as pessoas em vida E eles eram muito parceiros da Marília Então eu concordo com essa opinião Não só eles, mas também a Mayara e Maraíza Elas também não foram Sim, eu não lembro exatamente Mas eu vou ver Mas o Henrique Juliano tem certeza Porque eles eram muito parceiros dela Eu convivei com isso também E eles aí E às vezes eles são julgados até mal E na verdade não Porque na verdade Até a música do Zezé que diz isso As flores tem que ser em vida Exatamente Quando tiver homenageado alguém Você tem que homenagear Quando a pessoa está viva Então é isso, né Foi muito bom ter você aqui A gente agradece Tamo junto sempre Muito obrigado mesmo Parabéns mais ou menos Para o sucesso desse canal E peço para vocês Se inscrever no nosso canal E compartilhar Agora tem um QR Code Mais fácil Exatamente E o meu canal É o Pessoas Atuais Não Fica Velho Vou deixar o link embaixo No comentário Seu é Alexandra Araújo Fábio Viana Sertanejados E aqui gente No meu canal Por exemplo Eu estou botando Os vídeos de sertanejo E tem o vídeo das flores Eu estou seguindo esses dois conteúdos Depois tem o canal Que fala de carro Que é o carro Cartacos Brasil E tem o que é só de negócio de forró Vou colocar uma coisa de cantor de forró lá também E na questão das plantas Voltando para lá Eu vou deixar o número meu Em cada vídeo Eu faço consultoria online A gente já tem mais de 30 mil pessoas Que são inscritas no canal A única coisa que acontece lá Sabe o que? Eu não consigo atender as pessoas Na sequência Às vezes tem muitos que demoram mais E tal Mas a gente está atendendo E as pessoas que estão usando esse trabalho Estão gostando muito Então Se vocês gostam de plantas Essas coisas Se quiser dar uma passadinha lá Ajuda muita gente Você grava o vídeo O que você precisa Manda para mim Eu faço editagem Explicando o que você precisa E a gente cumprindo o valor Porque 30 mil pessoas Você ficar gravando vídeo Sem receber nada Não tem como Mas é isso aí Espero vocês no próximo conteúdo E qual artista Vamos falar o próximo agora? A gente vai falar do Gustavo Lima Gustavo Lima A gente é do embaixador Vamos fazer um vídeo Do Gustavo Lima agora O próximo vídeo Porque nós temos um vídeo Do Gustavo Lima Com o Eduardo Costa Nós vamos fazer um vídeo separado Futuramente Vamos fazer do Eduardo Também sozinho Só que agora O próximo Vai ser do Gustavo Lima Até de repente Muito obrigado Do Gustavo Lima Tchau, tchau.